E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e já que vocês reclamaram que eu praticamente não falo de Ford aqui no canal vamos falar hoje sobre o casinho SRT, que é uma versão muito rara e é praticamente impossível de você achar uma originalzinha hoje em dia mas antes de tudo, dá uma conferidinha aí embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts lá você encontra de tudo para preparação e eles também tem entendimento que o WhatsApp, o número do WhatsApp também está aí embaixo na descrição dá like pro vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, vamos começar a falar desse raríssimo Ford, estou com alguns tópicos aqui, não vou acabar esquecendo nada Bom, primeiro de tudo, o significado do SRT, o que significa isso? Será que é da mesma sigla daquela outra marca famosa que tem caões SRT? Não, nada a ver, tá? É Souza Ramos Turbo Pra quem não conhece, Souza Ramos era uma concessionária que era famosa por modificar os carros, tá? Antes de vender Então aí que entra aquela história, será que dá pra considerar mesmo que esse é um carro original Turbo ou é colocado? Sendo que foi a concessionária que colocou, isso acontece muito com o alarme também, né? Será que o pessoal fica pensando, poxa, tem alarme diferente um de um carro com o outro, mas uma é porque vende fábrica e outra concessionária colocou É original de concessionária, entendo? Então, tem muito essa rixa, o que é original e o que não é, né? Diga nos comentários o que você acha, você acha que colocar na concessionária conta com o original? Esse carro começou a aparecer nos anos 2000, né? Esse kit pra instalar no carro, por quê? Porque foi junto com o motor ZTEC, tá? Antes disso era um motor Endura-E Tinha uma versão muito raríssima também do Endura-E Turbo do carro, mas fica pra outro vídeo, tá? No ZTEC foi essa versão que chegou, é um kitzinho, tá? E esse SRT nada mais do que um kit, eu já vou explicar melhor essa história Bom, no original o motor tinha 65 cavalos e basicamente 9 kg de torque, tá? 8.9 por aí Já com esse kit ele ia pra 78 cavalos e 12,4 kg Tá, o melhor não é tanto assim, porque eu acredito que eles não mexiam na parte interna do motor Então eles ficavam com muito medo de lançar alguma pressãozinha ali um pouco mais alta pro turbo Sem mexer na parte interna, e tá certíssimo o que eles fizeram, tá? Só deu aquele gásinho, com certeza o carro ficou com um fôlego bem legal pra rodar, tá? Não ficou nada absurdo, deve ter ficado confiável e confortável, tá? Até lugares que dizem que ficou mais econômico na cidade, tá? Na cidade não, na estrada, na cidade ele ficou um pouquinho mais gastador E na estrada ficou um pouquinho mais econômico Então, o pessoal pergunta muito isso, se é possível colocar um turbo pra ficar mais econômico Então sim, é possível, mas só que tem que ser muito bem dimensionado, tá? O que que envolvia esse kit, né? O que que modificava o carro? Paralamas novos, capô novo, tá? Tinha aquela entrada lá, Need for Speed, tinha um buracão Eu não gosto muito quando tem esse buracão, capô Eu acho mais aquelas, tipo, da Maré, do Cadete GSI Sabe? Que tem aqueles buraquinhos assim, mais escondidos Eu acho que ele é mais bonito Mas, é questão de gosto, né? O para-choque também mudava Tinha rodas e pneus diferentes, também, do original E um contagírio adaptado no painel Porque eu acho que não tinha nenhuma versão do carro naquela época Que vinha com um contagírio no painel Então, ficava meio ruim um painel sem contagírios Se tiveram adaptado a um, né? Bom, você podia comprar tudo separado, se você quisesse, tá? Você não precisava comprar tudo só de uma vez Tinha que colocar o kit inteiro Você podia colocar só, por exemplo, a parte mecânica Que custava R$2.600, tá? Isso você tem que ver que tem que desconsiderar a inflação, tá? Então, R$2.600, hoje, deve dar, sei lá, R$10.000, tá? Então, daquela época para hoje, muda bastante, tá? Então, tem que considerar isso Não vai fazer só R$2.600 para terminar o carro na concessionária Rodas e pneus Você compra só as rodas e pneus, R$620, mesma coisa E a parte visual, né? Para-choque e tal R$770,00 Ou seja, você podia deixar o carro só com o visual e sem o motor Ou você podia colocar só o motor de turbo, né? E sem o visual Então, você montava do jeito que você preferia Por que eu acho que não deu tão certo isso aí? Até vendeu bem, mas não deu tão certo assim Porque ele tinha na época o KXR Ele era o motor ZTEC também 1.6 Ou seja, ele rendia 95 cavalos Muito mais do que o motorzinho 1.0 turbo Então, acabou Quebrando um pouco as pernas aí dessa versão turbo E não confunda a versão turbo Com a versão supercharger do Fiesta, tá? Porque esse mesmo motor saiu com o supercharger E turbo e supercharger são coisas diferentes, tá? Quem quiser entender isso Só vê meu vídeo sobre o supercharger Que lá eu explico direitinho Outra coisa que é muito importante falar Que é praticamente impossível você achar esse carro, tá? Foi feito em poucas unidades Então, é basicamente impossível Original, então, se tiver uma unidade é muito, tá? Bem original mesmo, sem nada modificado 100% original Até difícil você achar foto, tá? Você acha foto dele aí bem original mesmo Só foto bem antiga, na época do lançamento Hoje uma foto com mais qualidade, mais atual aí Você vê algumas modificações Tem um cara lá que ele colocou, mudou o intake Mudou o farolzinho dele Seria um farolzinho de neblina, né? Em LED, embaixo Então, tá bem difícil deixar esse carro Então, tem outro casinha também Que eu vou falar em outro vídeo Quem quiser aí que eu faça mais vídeos Falando sobre versões raras do Ford Ka, né? Tem outra versão, tem até com 350 cavalos Tem uma versão que foram feitas apenas 5 unidades aqui no Brasil Com um motor turbo Endura E Pra usar como Pascar Então, tem muita história pra falar sobre esse casinha Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E deixado aquele gostei Então, falou!